Aqui com o Tinga, intérprete da Império de Casa Verde. O Tinga, eu estava fazendo uma entrevista até com o André Diniz, um dos compositores do samba, sobre essa questão do desafio de cantar um samba bom no ano e se subir o sarrafo. Vocês tiveram o mesmo exemplo na Vila Isabel, por exemplo, com festa na Raiá, com diga, mas vinha de um samba bom também, de 2012, sobre Angola, então já temos um bom exemplo. E aqui teve um samba aclamado na Império de Casa Verde, no ano de 2023, no seu primeiro ano na Império, e nesse ano você pôde participar ali da autoria também. Então como é que foi chegar no resultado final, você nessa visão também de compositor, como que é sentar e pensar, poxa, temos que fazer um samba bom, mas fica um pouco daquele íntimo, tipo, preciso chegar no mesmo nível do samba do ano anterior? Tem essa questão também do intérprete e do compositor? É, boa noite. Tem muito essa questão, né? Esse samba bom no ano, já fica a responsabilidade do outro ano fazer, tentar fazer um samba que pelo menos chegue perto do samba anterior. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer mais um grande samba. O samba tá lindo, eu acho que tá igual o do ano passado. O samba tá muito alegre, a comunidade vai poder cantar com muita alegria, eu acho que até um pouco mais de alegria do que o do ano passado. E a gente tá muito feliz com o resultado. Primeiro ensaio, estamos fazendo essa entrevista, ao final do primeiro ensaio, qual a avaliação que você faz já desse primeiro ensaio da Império de Casa Verde junto à comunidade? Já deu pra ver, né? Que a comunidade tá feliz com o samba, tá cantando bonito, cantando forte, e vai ser assim. Pra primeiro ensaio parece que já é perto do carnaval. Chegar lá perto eles vão estar se enlindo, se Deus quiser, eles vão fazer mais um grande cheiro.